Como vocês sabem, nesse mês de maio nós temos estudado a série Relacionamentos Saudáveis. E todo domingo a gente trabalha um sub-tema. Esse domingo nós vamos trabalhar o sub-tema Amizades Espirituais. Se você pudesse definir hoje, aí mesmo, dentro de você, o que significa amizade, o significado de amizade para você, qual seria? Como que você definiria a amizade? Eu acredito que eu responderia da seguinte forma, né? Ter um relacionamento baseado na confiança, no apoio, na generosidade, na compreensão. Também estar presente, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Você rir com a pessoa, mas você também chorar com a pessoa. Isso, para mim, caracteriza muito o sentido de amizade. Amizade também é você ter esse espaço onde você pode ser você mesmo, sem medo de julgamento, sem a pessoa ficar te julgando por você ser quem você é. Se você é divertido, que você continue sendo divertido. Enfim, temos vários temperamentos, diversidades de personalidades, mas a pessoa, ela encontra esse abrigo seguro dentro dessa amizade para ser o que ela é. Valorizar também e respeitar as diferenças. Isso é muito importante, você não julgar a pessoa e ouvir aquilo que a pessoa tem. A pessoa poder compartilhar os sonhos, as experiências e você lutar ou incentivar a pessoa aquilo que ela está compartilhando. E também o compromisso de você andar lado a lado, independente daquilo que virá pela frente. Se for uma situação difícil ou se for uma situação fácil, você está comprometido em caminhar com aquela pessoa. Isso, para mim, define uma amizade verdadeira, uma amizade boa. Porém, não são todas as amizades que seguem esses princípios. Eu defini aqui, e eu tenho certeza que na hora que você definiu aí na sua cabecinha, na sua mente, você também deve ter definido algumas coisas que eu falei. Mas não são todas. Não são todos os amigos que nós encontramos que seguem princípios como esse. Então, eu vim aqui para te dizer que nós temos, sim, amizades boas, amizades que são de Deus, amizades que vão nos fortalecer, que vão fazer com que a gente amadureça, que a gente cresça. Essas amizades têm o poder disso. Mas eu também preciso te dizer que nem todas as amizades são assim. Sim, existem também amizades que são tão ruins, tão maléficas para as nossas vidas, que elas podem nos derrubar. Elas podem nos tirar do nosso propósito, do nosso caminho certo. Enfraquecer tanto as nossas vidas, nos tirando dos caminhos bons. Ou seja, o quanto que uma aliança boa pode nos levar a um caminho bom, e o quanto que uma aliança ruim pode nos levar a caminhos ruins. Um teólogo chamado Peter Berger, ele vem definir a sociedade, ele vem dizer que a sociedade é dividida em três esferas. Ele diz que a sociedade é dividida em vida pública, vida privada e vida íntima. Se a gente for levar esse conceito para o nosso contexto de amizade, vida pública eu definiria aqui como as redes sociais. Aquilo que a gente tem vivido aí e cada vez mais. É aquilo que a gente expõe, né? A partir do momento que você posta alguma coisa, isso se torna público. Então, por mais que você queira manter privado, se você postou, eu não sei se eu te trouxe uma má notícia, mas vira público, tá, gente? Tem gente que posta e não quer que seja público, não existe isso. A partir do momento que você publicou ali, é público. Então, as pessoas que estão ali no seu rol de amigo das redes sociais, isso significa ou caracteriza uma amizade pública. Na vida privada, eu definiria como aqueles amigos que chegam até a nossa casa e estão na nossa sala, frequentam a nossa sala. Com certeza, todos os seus amigos do Facebook e do Instagram não vão estar na sua sala, né, da sua casa. Você vai mesclar ali quem você vai colocar. Então, isso daqui eu caracterizo como vida privada. E vida íntima são aqueles amigos que não vão estar só na sua sala, mas vão estar também no seu quarto. Tem amigos que você só deixa até a sala. Tem amigos que você leva para o quarto, que você leva para a sua vida íntima mesmo, de contar os seus segredos. É isso que eu quero dizer aqui, né? Mas olhem só. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né, as coisas, elas estão tão superficiais e tão delicadas que as pessoas estão confundindo essas esferas. As pessoas não sabem mais distinguir o que é público, o que é privado e o que é íntimo, né? E aí confundem também as amizades. Por quê? Porque as pessoas, elas acreditam que aquelas pessoas que estão na vida pública, aquelas pessoas que estão nas suas redes sociais, são realmente seus amigos. E, gente, isso é muito sério, porque isso tem deixado a nossa geração um tanto quanto doente. Porque realmente tem pessoas que têm essa falsa conexão, essa falsa amizade. Acha que aquela pessoa que está naquele seu perfil, que está como seu seguidor, é sua amiga e você nem sabe quem está por trás daquele perfil. Você nem sabe se é uma pessoa boa ou se não é. Mas isso tem confundido muito a nossa geração. A ponto das pessoas se comunicarem no Instagram ou no Facebook, chamando as pessoas de amigos. Tem pessoas que têm centenas, milhares de seguidores e as chamam de amigos. E aí você vai acumulando amigos online, mas realmente você não tem amigos. Você se sente solitário. Quantos desses amigos você conhece intimamente? Quantos desses amigos vão estar com você nos caminhos bons e nos caminhos ruins, nas dificuldades da vida e nas coisas boas da vida? E aí isso tudo vai se confundindo. Vocês concordam comigo que essa geração, e isso está muito sério, é o que tem deixado a nossa geração doente? Quantas pessoas, a gente já ouviu história de que se suicidaram. Adolescentes que se suicidaram porque receberam um deixar de seguir ou deixaram um comentário ruim ali no Instagram, mas porque a pessoa achava que realmente era seu amigo. E ela está achando que ela é cercada de amigos, mas na verdade ela não tem ninguém. E quando ela se encontra nesse sentido de vazio, é onde ela se afunda realmente. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a verdadeira amizade, ela vai além dessas interações superficiais de uma rede social. Um amigo íntimo, um amigo verdadeiro, ou uma amizade espiritual, é aquela que a gente pode compartilhar os nossos medos, as nossas fraquezas, dizer quem nós somos, compartilhar as nossas lutas, dizer dos nossos sonhos mais profundos. Isso é uma verdadeira amizade. Alguém que te conhece tão bem e ainda assim te ama. Conhece todos os seus defeitos, mas ainda assim quer continuar caminhando com você por te amar. É por esse motivo que nós estamos trabalhando esse tema aqui. Um tema tão importante. Às vezes você pode falar, amizades espirituais, o que é isso? Não, mas é um tema muito importante. Porque cada vez mais nós precisamos ser intencionais em cultivarmos essas amizades. Porque a gente não consegue caminhar sozinho. A gente não vai conseguir andar tudo o que nós precisamos dentro do nosso propósito sozinho. A Bíblia diz, é melhor andar em dois do que andar em só. Nós precisamos, porque se um cair, o outro vai te levantar. Então precisamos ser intencionais em cultivar essas amizades. Não amizades do Facebook, mas amizades verdadeiras. Amizades que você possa contar. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma experiência minha que eu tive. Quando eu estava fazendo a minha faculdade de odontologia. Em dois mil e... Em dois mil e... Em dois mil. Gente, faz tempo, hein? Eu quase revelei a minha idade. Mas eu não revelei não, tá? Eu sou novinha ainda. Continuo nova. Mas quando eu entrei na faculdade de odontologia, olhem só. Eu fiz amizades, né? E algumas amizades eu levei... A gente sempre tem aquele grupão da faculdade, né? E sempre tem as amizades mais íntimas ali. Que a gente sempre fica junto, faz trabalho juntos. E eu tinha uma amiga. Ela chamava... Ela chama, né? Eu tenho uma amiga. Ela chama Camila. E quando eu cheguei na faculdade, meu primeiro ano da faculdade, foram as matérias mais difíceis, né? Bioquímica, fisiologia, anatomia. As matérias bem difíceis. E eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca fiz nenhum cursinho. Nunca estudei numa escola particular. Mas eu sempre me esforcei a aprender, né? E quando eu comecei a fazer essas matérias, eu tive muita dificuldade. Estava muito difícil para mim. E a minha amiga, essa Camila, ela tinha estudado em escola particular. E ela tinha feito bons cursos. Bons cursinhos para passar na faculdade. E ela sabia essas matérias, né? Fácil. Porque tudo aquilo que ela estava vendo, ela já tinha visto. E ela sempre me ajudava. Ela sempre me ensinava. Ela sempre estava ali compartilhando os resultados. Quando tinha que entregar algum trabalho de urgência. Ela sempre estava ali para me apoiar e dar o resultado final. E aí teve uma vez que o professor pediu. E eu precisava fazer. Eu trabalhava e eu liguei para ela. Falei, Camila, eu não fiz. Eu preciso de ajuda. Eu não estou entendendo esse exercício. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me socorre. E aí ela disse assim, no telefone. Tati, eu não vou te ajudar dessa vez. Eu não vou te ajudar porque você está fazendo a sua desculpa de muleta. Você está dizendo que você nunca estudou numa escola particular. Ou que você nunca fez um cursinho. E isso está servindo de muleta para você. Você precisa. Você é inteligente. E ela declarava isso sobre mim. Ela disse, você é inteligente. Você sabe fazer. Você só está se apoiando numa desculpa sua. E não está se esforçando para saber fazer. Eu não vou te falar. Eu não vou te ajudar dessa vez. Você se vira para fazer. E se você não conseguir, você vai tirar zero. Mas aí você vai aprender a fazer no outro. Gente, eu desliguei o telefone, recebendo isso como uma facada. Não foi, não? Você sim tirou a facada aí também, né? Falei, meu Deus, como pode? Ela é minha amiga. E ela está dizendo tudo isso para mim. Que eu estou usando como desculpa. E ela não quer me ajudar. Se eu tirar zero, eu vou me lascar. Enfim. E aí eu engoli aquela situação. E eu olhei para dentro de mim e falei, não, eu posso. Eu posso. E eu vou conseguir. E eu me esforcei. E eu comecei a ler. E comecei a buscar. E eu consegui resolver. E aí quando eu entreguei. E o professor entregou as notas. Essa foi a maior nota que eu tive daquela matéria de bioquímica. Que foi dez. E eu fiz sozinha. E aí quando eu olhei para aquilo, eu olhei para a Camila e disse, ela é uma verdadeira amiga. E quando ela viu a minha nota, ela celebrou comigo. E ela veio falar para mim. Ela falou, parabéns. Eu sabia que você tinha competência para fazer isso. Foi por isso que eu te disse um não. Amigos verdadeiros não são aqueles que passam a mão na nossa cabeça sempre. Amigos verdadeiros são aqueles que nos confrontam. São aqueles que nos tiram da zona de conforto. Que nos fazem pessoas melhores. A Bíblia vem dizer isso em Provérbios 27 e 17. Ela diz, como o ferro afia o ferro. O homem afia o seu companheiro. Às vezes a gente quer facilidade nas nossas amizades. Mas a própria Bíblia nos ensina que precisamos ser afiados pelas pessoas que caminham comigo. Você já imaginou um ferro afiando o ferro? Dói isso? As amizades que te confrontam, as amizades que te fazem crescer, são amizades que machucam, que dói. Mas que celebram também quando você vence a sua dificuldade. Dentro desse contexto sobre amizades que eu quero compartilhar o texto bíblico de hoje. E eu trouxe pra vocês a história de duas mulheres que caminharam em amizade. Eu quero que vocês, quem trouxe sua Bíblia, abra a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Você que não está com a gente online, nossa igreja filha da Ion, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus fale com vocês também, que essa mesma atmosfera da presença de Deus invada o seu lar neste momento. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler novamente. Então choraram juntas mais uma vez. Orpha se despediu de sua sogra com um beijo. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. A história de Ruth com Noemi é um dos relacionamentos da Bíblia mais comovente, mais inspirador pra nós aqui. Encontrados no Antigo Testamento, quando a gente fala de amizade. Ele se passa, só pra vocês entenderem o contexto dessa história, ele se passa no período de fome de Israel. E ele gira sempre em torno da história delas duas, de Ruth e de Noemi. Noemi, ela era uma mulher israelita. Ela e o seu marido, em um determinado momento da história, e os seus dois filhos, eles saíram de Israel e foram para a terra de Moab. Bem nesse tempo de seca, eles foram procurar comida, alimento, lá na terra de Moab. Porém, infelizmente, a história vem dizer que o marido de Noemi morreu. Gente, se eu confundir aqui Noemi com Ruth, vocês me perdoem, tá? É Noemi, é Ruth, aí vocês me perdoem aqui, mas é Noemi aqui agora. Então, a Bíblia vem dizer que o marido de Noemi morreu durante esse tempo e deixou a viúva. Aí a Bíblia vem dizer também que seus filhos casaram com mulheres moabitas. E as mulheres chamavam Orpha e Ruth. Passado o tempo, os filhos de Noemi também morreram, também faleceram. Deixando então Noemi, além de viúva, agora também sem os filhos, deixando ela apenas com as suas noras. E aí, Noemi se vê nessa situação e decidiu retornar à terra de Belém, lá para Israel, a sua terra natal. E aí ela incentivou as suas noras a ficarem por lá. Lá era a terra delas, lá elas tinham os familiares, lá ela tinha a cultura delas. Então, Noemi falou, ó, fiquem aí, aí é o povo de vocês. Construam novas famílias, encontrem novos maridos, né? Que vocês tenham uma segunda chance. Eu vou voltar para a minha terra natal. E aí Orpha, uma de suas noras, decidiu ficar. E ela entendeu por bem que ela deveria ficar, obedeceu às ordens de Noemi. Mas Ruth, não, ela insistiu em seguir Noemi até Belém. Ela disse, eu vou seguir você, eu vou te acompanhar. E aí Noemi até tentou dizer para ela, não, siga sua cunhada, vai, forme famílias aí onde você está. Aqui é seu povo, aqui você tem sua família, não me siga. Mas olhem só como Ruth reagiu a essa fala de Noemi. Acompanhem comigo, Ruth, ainda capítulo 1, versos 16 a 17, diz, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei. E serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Ruth, ela sabia muito bem o que ela estava dizendo nesse versículo, nessa fala. Ela sabia muito bem as consequências da sua decisão. Ela sabia que ela estaria deixando o seu povo ali. Ela sabia que ela estaria deixando talvez os seus pais, a sua família. Ela deixou o seu Deus para seguir o Deus de Noemi. E isso não significa que ela não tinha princípios religiosos. Que ela não ia fazer as suas orações. Não, isso não significa isso. O que significa é que ela estava completamente consciente da sua decisão. Ela estava já confiando no Deus de Noemi. Ela já acreditava e ela já se apaixonou pelo Deus de Noemi. Então, uma determinação de Ruth em ficar com Noemi, não era uma determinação de curta duração. Tipo assim, olha Noemi, eu vou te levar por você já ser uma pessoa de mais idade. Eu vou te acompanhar até lá. Vejo como você fica bem, se instala bem. E eu volto para minha terra natal e sigo com a minha vida. Ela não, ela deixou muito claro para Noemi que seria até a morte. Ela ficaria ali até que Noemi morresse. E ela também deveria morrer ali e ser enterrada ali com Noemi. Ela deixou claro que se isso, se tudo isso que ela estivesse dizendo, ela não cumprisse, ela não fosse leal com aquilo que ela estava falando, o Senhor poderia castigá-la. Nós lemos isso. O Senhor poderia castigá-la severamente. O que isso quer dizer? No original, no hebraico, a palavra Senhor não é o Senhor da terra dos Moabes. Não, era o Senhor de Israel. Ou seja, Ruth já tinha o Deus de Noemi como seu Deus. A ponto dela dizer que o Senhor, que o seu Deus, o meu Deus, me castigue se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo a você. Ruth já estava exercendo a sua fé no Deus de Israel. O Deus de Noemi. Então não há dúvidas que Ruth, ela era muito sincera na sua amizade. Não há dúvidas que Ruth aqui era uma amiga leal. Ela tinha uma amizade com Noemi, uma amizade espiritual. Uma amizade que independente do tempo, independente da situação, se era boa ou se era ruim, se ela ia encontrar dificuldade, ou se ela ia encontrar bonança ali, fome, ou muita comida, não importava para ela. Ela tinha uma amizade espiritual. Ela tinha uma amizade verdadeira. Ela estava determinada que nem a morte poderia separá-las. A história então continua. E elas vão para o caminho de Belém, elas voltam para Israel. E Noemi, então, e Ruth, quando chegam em Belém, elas enfrentam todos os desafios. Desafios muito significativos ali de fome. Israel ainda estava no período de fome. Pobreza sobre elas. As duas eram viúvas. Vocês sabem muito bem como que era o contexto de uma viúva naquela época. Então a necessidade de sustento daquelas mulheres. Elas encontraram essa dificuldade. E Ruth se manteve firme ali. E aí Ruth, com a sua determinação em ajudar Noemi, ela começou a trabalhar. Ela começa a trabalhar. A Bíblia vem dizer que ela vai para os campos para colher espigas de milho, para se sustentarem, para vender e terem aquilo com o que poder comprar a sua comida. E aí foi nesses campos que ela encontrou um homem chamado Boaz, que era um parente distante de Noemi. Eu acho que todo mundo conhece aqui, né? Quem é cristão há muito tempo conhece essa história. Mas é necessário que eu fale aqui para aqueles que não conhecem. E aí, então, a Bíblia vem dizer que Boaz ficou impressionado com a generosidade de Ruth. Ele olha para Ruth com bons olhos e diz, olha, sua dedicação em manter Noemi, em cuidar de Noemi. E aí ele tão sem canto que ele fala assim, eu vou te assegurar aqui, eu vou te dar segurança aqui nesses campos. Ninguém vai mexer com você, você está segura aqui ao meu lado. E, além disso, ele também instruiu os seus trabalhadores, deixem cair algumas espigas de milho no campo, porque assim fica mais fácil para ela colher. Ele facilitou a vida de Ruth. E aí, quando Ruth volta para casa e conta tudo isso, toda a sua experiência para Noemi, Noemi reconhece o favor de Deus sobre a vida de Ruth, em relação a Boaz, aquilo que Deus estava preparando com Boaz para Ruth. E aí, Noemi aconselhou, Ruth, vai lá, se prepare, vai lá, vai até Boaz à noite. E aí, Ruth seguiu todas as instruções de Noemi. E ela foi se encontrar com Boaz. E aí, quando ela foi se encontrar com Boaz, ela diz, ó, eu preciso que você fique comigo, eu preciso que você, para nos ajudar, para ajudar a Noemi, para ajudar a mim, que você esteja comigo, que você, por ser o parente mais próximo que Noemi tem aqui, que você se case comigo. Basicamente, foi isso que ela pediu. E Boaz, ele ficou profundamente tocado pela fala de Ruth, tocado pela fé de Ruth, pela situação, pela generosidade de Ruth em cuidar de Noemi. E aí, ele concordou em ser seu marido. E ele casou com Ruth. E aí, depois, a Bíblia vem dizer que Ruth teve um filho. E esse filho se chamou Opede, que se tornaria nada mais, nada menos, que o avô do grande rei Davi. Ou seja, através de uma amizade espiritual entre Noemi e Ruth, uma história de fidelidade, uma história de generosidade, de providência divina, foi gerada nada mais, nada menos, do que a descendência de Jesus. De Jesus. Como então nós podemos aplicar de forma prática as lições extraídas dessa história de amizade espiritual entre Noemi e Ruth? Quando a gente olha para isso, o que nós podemos aplicar de forma prática para as nossas vidas? Essa história, ela traz aqui alguns temas importantes para nós. O primeiro é de lealdade. O segundo é de amor. Amor verdadeiro. E o terceiro é a providência divina. Quando nós estamos nessa amizade, nós temos a providência divina sobre nós. Então nós podemos aprender aqui a importância de laços fraternais, de laços de amizades espirituais, mesmo em tempos difíceis. Não estava fácil para Noemi e Ruth, mas elas se manteram íntegras em sua amizade. Ruth escolheu deixar a sua parentela. Ruth escolheu deixar o seu povo. Ruth escolheu deixar os seus pais. Ruth escolheu deixar até o seu Deus para seguir a Noemi, seguir a sua sogra, numa amizade espiritual, e seguir o Deus da sua sogra. Mesmo em meio a tantas perdas, meio em meio a tantas dificuldades, Ruth escolheu seguir Noemi. Talvez você hoje olhe para mim e fale assim, Tati, mas eu não tenho amigos, porque eu já passei por tantas traições, que hoje qualquer pessoa que chegue perto de mim, eu tenho medo. Eu tenho dificuldade de me relacionar com outras pessoas, porque eu já fui muito traído, muito traída em amizades. Pessoas que enfiaram uma faca nas minhas costas, e destruíram a minha vida. Mas olhem só, nem todas as pessoas querem enfiar uma faca nas suas costas. Que hoje você tire qualquer medo de se relacionar com outras pessoas. Eu profetizo hoje que todo medo será expulso sobre a sua vida, será expulso da sua vida, e você vai começar a se relacionar. Você vai pedir para Deus trazer amigos de verdade ao seu lado. Amigos como Ruth, que vão te fortalecer de uma tal forma, que vai ter um papel importante na história de Jesus. No propósito divino. Ruth participou da descendência de Jesus. Você precisa orar, você precisa entender que nem todo mundo vai te trair. Existem pessoas, sim, que querem andar com você. Que querem caminhar ao seu lado para te fortalecer, para te amadurecer, para te ver crescer. Pessoas especiais. Pessoas que talvez digam palavras duras, como a Camila um dia me disse, mas pessoas que vão celebrar quando te ver conquistando aquilo que ela te confrontou. Pessoas que querem caminhar, mesmo que a estrada seja dura. Pessoas que estão dispostas a passar dificuldades com você. Mesmo que a estrada seja amarga, mas a pessoa está com essa intenção de caminhar nas estradas mais duras da vida. Nos lugares que você for, essa pessoa vai estar com você. Existem pessoas que só querem passar a noite com você ali ao seu lado. Mesmo que você passe a noite toda chorando, essa pessoa só quer estar ali ao seu lado. Mesmo que seja numa situação onde você passe fome, essa pessoa só quer passar fome com você. Ela só quer estar na dificuldade com você. também na alegria, mas ela está disposta a estar na dificuldade. Ela não vai te trair, ela vai te fortalecer. Pessoas que querem fazer parte do seu povo. Pessoas que querem dizer esse mesmo povo que é seu, agora vai se tornar meu. Eu não faço mais parte de Moab. Agora o meu povo é o povo de Deus, é o povo de Israel. Pessoas que querem te seguir, querem caminhar com você porque se apaixonaram pelo Deus que você serve. Pela paixão que você exala a Deus, as pessoas chegarão até você e querem caminhar com você. Agora se você me perguntasse o que é mais lindo dessa história, eu tenho o meu preferido aqui dessa história. A parte mais linda dessa história pra mim é como Deus usa indivíduos comuns. Indivíduos como eu e você. Indivíduos como Ruth e Noemi numa amizade espiritual pra cumprir o seu propósito e trazer bênçãos inesperadas sobre nós. Foi isso que aconteceu com Ruth. Ao longo da história nós podemos ver que essa aliança espiritual, que essa amizade espiritual entre Ruth e Noemi levou a Ruth a ter a sua recompensa. Ruth encontrou um novo lar. Ruth teve uma nova família. Ruth teve um novo futuro. Ruth teve o Deus salvador e participou da descendência. Participou da linhagem de Cristo. Quantos aqui querem participar dos propósitos divinos do Senhor? Eu e minha casa. Eu quero construir amizades que me façam viver todos os propósitos de Deus pra mim aqui nessa terra. Sim, se você perguntar pra mim Tati, mas você nunca teve ninguém que te traiu? Sim, eu já tive pessoas que me traíram. Sim, eu já levei facadas nas costas e que doeram, e doeram muito. Não fazem muito tempo, não. Se você acha que foi só na época mais fácil da minha vida, não. Agora, como pastor, a gente também recebe pessoas que nos traem. A gente também ouve coisas duras. A gente também passa por injustiças. Eu já ouvi muitas coisas que não eram certas, sabe? Coisas corretas. E eu tive que, às vezes, engolir. Eu tive que entender que não era a pessoa que estava falando comigo, mas que era o próprio inimigo tentando me afrontar. Aquelas pessoas que nos traem, aquelas pessoas que nos machucam, elas não são nossos inimigos, eles são alvos da nossa missão. Nós precisamos alcançar essas pessoas também. Talvez você não vai ter a sua vida íntima com ele. Talvez você não vai ter a sua amizade espiritual com essa pessoa, mas você também precisa resgatar essa pessoa. amizades espirituais corretas e verdadeiras fazem com que Deus use indivíduos comuns para cumprir seus planos extraordinários. Essa é a minha oração. Esse é o meu convite para você. Que você tenha a sede que Ruth teve pelo Deus de Noemi. porque aqui nós não estamos falando de Noemi como uma mulher perfeita. Nós estamos falando que Noemi exalava tanto a Deus, exalava tanto a esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, que Ruth foi conquistada por essa amizade. Mas não tinha nada a ver com Noemi, tinha tudo a ver sobre o Deus de Noemi. Então, a minha oração aqui hoje é que você tenha essa fome e essa sede por esse Deus. A ponto de pessoas te achegarem a você dizendo eu quero esse Deus que ela carrega. Eu quero caminhar com você mesmo que sejam em lugares de sequidão, de fome, de dificuldade, mas eu quero caminhar porque eu sei que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Que nós possamos sair daqui hoje, que possamos pedir para Deus em oração, que Ele coloque pessoas verdadeiras ao nosso lado, que Ele coloque pessoas sim que nos façam sair da nossa zona de conforto, que Ele coloque pessoas que realmente fale palavras duras, mas que nos transforme, que nos amadureça, coloque verdadeiros amigos ao nosso lado, amigos espirituais, amigos que vão fazer com que você viva os planos extraordinários que Deus tem para você. Se você quer viver todos os planos extraordinários de Deus na sua vida, peça isso a Ele. Peça que Ele coloque pessoas que te capacite, pessoas que te tirem da zona de conforto, amigos que te confrontem em amor e que te façam crescer. Essa é a minha oração. que a gente possa ser aqui ou desejar ser como a igreja em Atos 2. Eu quero ler aqui para vocês, Atos 2, capítulo 42 a 47 diz, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ei, a história de Ruth e Noemi, a igreja primitiva, elas ilustram amizades espirituais. Elas ilustram amizades verdadeiras como uma comunidade em fé, como amigos verdadeiros podem transformar vidas. Como amizades espirituais e uma comunidade unida em verdade pode mudar a história de pessoas que estão perdidas, de pessoas que estão aí fora esperando que você exale a Cristo. esperando que tudo aquilo que você vem receber a cada domingo você possa transmitir a essas pessoas que estão clamando. Clamando por ouvir do amor de Deus. Clamando por igrejas como Atos 2 que partilhavam o seu pão, que partilhavam que tinham generosidade, que partilhavam o amor. você sabe que você pode impactar o mundo com a verdade que você carrega. Assim como Noemi impactou a vida de Ruth fazendo com que o propósito dela ela participasse da descendência nada mais nada menos do que de Jesus. Deus espera isso de você. Você tem um impacto grande na sociedade. Você pode mudar a história da nossa geração. Dessa geração que está se suicidando por acreditar que os amigos verdadeiros deles são os amigos das redes sociais. Onde estão os verdadeiros amigos da igreja de Cristo? Onde estão os verdadeiros amigos de Atos 2 da igreja primitiva? Ou você acha que aquilo que Deus espera de você é só que você venha num culto de domingo? Você acha que Deus não espera que você vá ali fora e exale tanto o amor de Deus que as pessoas digam eu quero caminhar com você? Independente da situação que você está independente do choro ou do riso eu quero estar ao seu lado. Esse é o meu convite. Essa é a minha oração tenha sede por Deus tenha sede por Deus tenha fome de Deus a ponto de você se encher tanto dele que você vai exalar que você vai nutrir amizades no seu relacionamento você tanto vai ser essa pessoa esse amigo espiritual quanto Deus vai colocar pessoas também boas ao seu lado essa é a minha oração se você pode feche seus olhos neste momento eu quero orar por você Deus obrigada Jesus obrigada por nos deixar esse grande exemplo de Noemi e Ruth duas amigas espirituais aqui duas amigas que estavam dispostas a passar por qualquer situação aos risos e aos choros obrigada porque o Senhor esteve com elas em todo o tempo e cumpriu o seu propósito divino fazendo com que Ruth participasse nada mais nada menos do que a geração a descendência do seu filho Deus nós também queremos fazer parte de um propósito divino nós também queremos ser pessoas que participam desses planos extraordinários Deus Senhor nos use para sermos amigos espirituais de alguém use pessoas para serem os nossos amigos também a tua palavra diz que é melhor caminhar em dois do que sozinhos porque quando um cair o outro pode levantar e assim que nós desejamos ser pai que haja uma fome por ti eu profetizo aqui que nós sairemos pai com sede do senhor com fome do senhor a ponto de nos enchermos de ti que as pessoas vão desejar caminhar conosco as pessoas vão encontrar em nós amigos espirituais nós seremos usados por ti para levar o teu grande amor às pessoas que precisam nós seremos usados por ti para levar a tua salvação àqueles que precisam nos use senhor como amigos espirituais é isso que nós te pedimos é isso que nós agradecemos em nome de Jesus amém amém